Olá amigos de todo o Brasil, é um prazer estar com vocês mais uma vez através aqui do canal do Sítio Terra Viva. Primeiramente agradecer a todos pelo nosso crescimento a cada dia, obrigado por já ser um inscrito no nosso... Mas vamos lá, hoje eu estou aqui unicamente para chamar a atenção todos os prefeitos do nosso querido Brasil. Todos sabem que a tecnologia hoje ela está na palma da nossa mão. E é um alerta aí para aqueles municípios que almejam o crescimento, ele precisa de uma boa equipe ao lado dele. Então o que nós estamos aqui apresentando para vocês é a questão da agricultura familiar. Nós sabemos que quase em todos os municípios tem assentamentos, tem pequenas chacras, sítios, pequenas fazendas. Bem conhecido como agricultura familiar, ali quem cuida mais é a família. Hoje, como nós temos a tecnologia na palma da nossa mão, nós precisamos também usar de bom senso, usar a sabedoria, para encurtar o caminho até a vitória. Nós estamos realizando um trabalho aí junto às comunidades, apresentando muitas ferramentas que são aplicadas no meio rural, onde o trabalhador ele economiza de 50 a 90% do tempo de trabalho, dependendo da cultura que ele mexe. Então, uma delas eu quero apresentar para vocês, estou dizendo prefeito, mas quem deve estar assistindo esse vídeo, talvez não seja ele, mande para o seu prefeito, que ele vai assistir na hora que ele tiver tempo. Hoje, aqui, na questão da agricultura familiar, vou apresentar para vocês a questão da enxada. Hoje em dia não se usa mais enxada manual. Você vê que nos grandes plantios, eles têm condições, o grande produtor rural, ele tem condições de chegar ele direto ao governo, ali, ele direto ao banco do governo e conseguir ali grandes empréstimos para comprar coletadeira, plantadeira, grandes tratores. Mas o pequeno agricultor, ele não tem condições para chegar lá. Ele não tem condições de chegar, entendeu? Para conseguir meios para comprar. Também não vai comprar tudo isso. Agora, nós sabemos que nos bancos existem recursos para as pequenas agriculturas. E como é que o prefeito vai entrar nessa? Ele vai ajudar o seu município, incentivando, orientando, apresentando todas essas técnicas, que essa enxada liga na roçadeira, está passando no vídeo, você deve estar vendo ela trabalhar. Por que que o prefeito deve fazer isso? Vai estar ajudando a sua comunidade, você vai estar fazendo uma obra de crescimento junto àquela comunidade, né? A comunidade rural, principalmente a pequena agricultura, a agricultura familiar. E para o município vai ser muito beneficiado. Porque o que um cidadão ia levar dez dias para fazer, ele vai fazer com um dia, um dia e meio. Está economizando muito e não precisa pagar trabalhadoras. E até porque não tem, não tem mais trabalhador na roça. Para procurar gente para trabalhar na roça, não tem. E com esta enxada e outros implementos que tem também para o meio da agricultura, a questão do plantio, já tem tudo. A questão de arar, tem também, pequenos aradores, entendeu? O seu município vai crescer. Por quê? Vai gerar muita produtividade lá na zona rural. Eles vêm para a cidade onde precisa de consumir tudo aquilo. Vendem, porque comprador é o que não falta para alimentos. Os pequenos agricultores vão nas feiras, ou até mesmo de porta a porta, não sei. Ou até mesmo no comércio e vão vender no atacado, varejo, não sei. Eu sei que vai ajudar muito na cidade, entendeu? Porque lá ele está vendendo, tá? Ajudando nas necessidades de quem precisa de um bom alimento ali. Não precisa trazer de fora. Não precisa ir para a capital para buscar no CEAS, essas coisas, entendeu? Você vai produzir para enviar para quem não tem essa inteligência de trabalhar lá, entendeu? Para produzir. O seu município vai estar enviando para fora, entendeu? E o que acontece? O dinheiro que ele ganha, ele deixa lá no comércio também, porque ele compra aquilo que ele precisa. E o seu comércio vai comprar dos fabricantes e vai crescendo o município, entendeu? É claro que os grandes ajudam muito no crescimento do município. Mas se você fazer investimento na agricultura familiar, o seu município vai melhorar em todos os aspectos. As pessoas vão estar ocupadas. Praticamente não vai ter ninguém desocupado, é claro, né? Que todo mundo vai ter o desejo de trabalhar, porque você vai motivar, motivar, incentivar e encorajar o seu... o morador do seu município aí, o mini produtor do seu município, e dele já vai passando para outro, entendeu? E a gente faz esse treinamento, a gente viaja por todo o Brasil para fazer esse treinamento. Nós vamos para uma sala, passa lá por uma reunião, explicando tudo como é que funciona, aí depois nós vamos para um outro galpão aí na prefeitura, da prefeitura, ensinar as pessoas a montar a máquina, trabalhar com as máquinas, até consertar sem estar dependendo tanto de mecânica longe, entendeu? Como ele manter a sua máquina em dia. Depois nós vamos lá para o plantio, ensinar ele como que ele vai plantar da maneira correta para trabalhar com a ferramenta, como ele vai trabalhar com ela ali da maneira correta, entendeu? O que ele vai fazer para ter uma produtividade maior, entendeu? Então a gente viaja por todo o Brasil fazendo essas palestras. não interessada exatamente só no vender. A gente combina, vai, faz todo o trabalho, é em torno de 10 dias para fazer um trabalho desse no município, um trabalho bem feito, é em torno de 10 dias andando ali pelo município, visitando todos, entendeu? E dois sinais de semana para ser realizado. E a questão de vender, vai ter muita gente que vai querer comprar a máquina, é claro. A gente pode estar incentivando alguém do comércio ali, daquele município para estar revendendo para eles, ou pode ser adquirido através da prefeitura, junto ao estado, junto ao governo federal, o prefeito correndo atrás, tudo fica mais fácil para o pequeno produtor, porque ele tem condição de fazer isso, entendeu? Então eu quero receber as ligações aí das prefeituras, para a gente agendar, e estar apresentando para vocês aí, está certo? Estas duas ou três ferramentas que eu apresentei aqui, são apenas um pouco de dezenas que nós temos aqui, de ferramentas modernas, está certo? Deixa esse negócio de manual para lá, acabou, mecanizou, nosso mundo mecanizou, e está na hora dos pequenos serem iguais aos grandes também. Basta você acreditar, está ok? Prefeito, quer crescer? Eu sei que você almeja crescer, invista nessa área aí, está certo? Invista nessa área, porque investindo aí, é o mesmo que está investindo ali no comércio, ali na avenida principal da sua cidade, às vezes o comércio parado, não tem ninguém para comprar, porque os caras não produzem lá, entendeu? Então vamos juntos nessa direção aí, para um Brasil melhor. Forte abraço a todos, e aguardo o seu contato. e aguardo o seu contato. e aguardo o seu contato.